É uma das mais recentes aberturas a norte da DHM, marca hoteleira do fundo Discovery, e veio trazer uma nova centralidade turística, a Vila do Conde. Localizado na margem sul do Rio Ave, com uma vista aberta sobre a cidade, o Vila C. Boutique Hotel foi totalmente renovado em seis mesas. Com o projeto de interiores de Paulo Lobo, a unidade foi buscar inspiração à tecelagem e aos liteiros tradicionais. Convidou-se o Paulo Lobo, alguém também ligado ao Porto, ligado à região, e conhecia a região, era um hotel, porque o hotel em si está numa zona muito industrial, não é uma zona de campo, não é uma zona que está de facto, não é praia, é meia praia, é meio campo, é meia cidade, numa zona muito ligada às empresas, numa zona muito industrial, e o Paulo Lobo percebe o que é isso, e acho que foi a pessoa ideal, foi o arquiteto ideal, para nos fazer toda a renovação do hotel. Este desafio ao Paulo Lobo resultou nisto, em tudo estes restentos aqui, portanto, ele inspira-se nos teares, inspira-se numa área industrial, com a utilização do ferro, nos quartos, ele é uma área mais familiar, ele não faz grandes alterações na área dos quartos, mas cria um ambiente mais familiar, porque também é isso que se quer, que seja um ambiente confortável, mas mais familiar nos quartos, e depois toda esta parte da entrada do hotel, que seja uma área de convívio e de festa também, que seja uma área animada, que as pessoas tenham animação e que as pessoas possam conviver, que o próprio cliente, não conhecendo o outro, que passe a conhecer e que passe a conviver com ele, porque é network puro e que se cria um mood muito especial no hotel, também de eventos, de eventos especiais, com música, com jazz, com blues, com rock muito ligeiro, até porque a própria cidade, a própria Vila do Conte tem isso, tem o Festival dos Blues, tem o Festival das Curtas também. Com o Porto e o Aeroporto Francisco Sá Carneiro a 20 minutos de distância, o hotel tem atraído nacionais e muitos estrangeiros nestes primeiros seis meses de funcionamento. Nós temos mais clientes de nacional e estrangeira do que nacional, temos 70% do mercado internacional e o resto do mercado nacional. Há aqui um fator que contribui para isso, portanto, a proximidade com o Porto, que é algo que é o único, nós temos o Metro à Porta, Vila do Conte também é uma zona muito atrativa, é uma zona que não é só corporate pura, embora tenha muita indústria aqui à volta, e o hotel, de facto, está numa zona industrial, mas tem uma costa e tem uma paisagem natural que é muito bonita, e tem toda esta proximidade com os gerês, com a pova de Barzim, a parte histórica também. Foram aqui construídas as primeiras naus que saíram para as descobertas portuguesas e continua, há museus, há museus José Régio, há toda a ligação, Manuel da Libra tem quatro filmes sobre a Vila do Conte. Um boutique-hotel que funciona como ponto de partida para desvendar os encantos turísticos da zona norte do país. Um, dois, três, três, três.